O meu nome é Argentina de Jesus Luiz, tenho 27 anos, eu estou em casamento com a minha companheira Maria Ferreira Nascida, em 34 anos. E meus planos de quando saí daqui, em primeiro lugar, vou continuar sendo feliz com meus amigos. Eu tenho 5 meses de relacionamento, junto, com a unidade, com a presença. Nós amamos a cada dia, o primeiro de nossas vidas, a cada dia que amanhece, um amor mais diferente, maior, maior da própria. E quero continuar dessa forma, lá fora, para nós ganharmos a nossa liberdade. Amando, nos respeitando, assim, companheira em todos os momentos da nossa vida. E só fico muito triste, por ser tão especial na minha vida, e minha mãe não poder saber, porque minha mãe é minha melhor amiga, em todas as horas da minha vida. Mas, infelizmente, a minha mãe não aceita eu ser gay e me casar com o meu pai. Aceita, eu pergunto com ela, com o meu pai. Mas, casar, eu decidi me casar, ela não aceita, infelizmente. Mas, eu estou casando, pretendo contá-la para ela. Mas, não, estou num momento aqui, na colônia, entendeu? Mas, quando eu saí, meu plano é de chegar com a minha mãe, pessoalmente, citar, apresentar a pessoa que eu estou, ela pode ser. E eu contava, na verdade, uma história para ela, que eu estou casada, que eu sou feliz, que ela me faz feliz. E eu pretendo viver minha vida com ela, até o dia que descer. Porque nós temos que viver ao lado de uma outra, até o momento em que existe respeito. Porque, acabar o respeito, acabar o futuro, o que poderia ser, continuar a trabalhar na prática. Mas, enquanto existe respeito, eu quero estar ao lado de uma mulher. Então, nem que hoje eu possa ser, hoje eu a amo. Meu nome é Kada Silene, estou aqui um ano, três meses, na unidade. Agora, estou realizando um sonho meu com minha companheira. Com minha companheira. E eu espero que, como Deus me dá a minha liberdade, lá fora eu e ela se dê mais de bem ainda, como não se dão. Que até agora, ela está sendo uma mulher, tanto para mim, para o meu filho. Está sendo uma mulher verdadeira, coisa que nem é esperada antes disso dela, eu estou vendo. E estou com ela, minha companheira de sete anos, não tenho o que falar dela, o que eu tenho que falar dela é que eu gosto muito dela, que ela é minha vida. E tua família aceita, vai estar aqui hoje? Só minhas-primas. É, e a família dela? A família dela não sabe. Está aqui. Estou realizando um sonho meu e muitas aqui, em ser reconhecida pela sociedade, estou me casando, estou muito feliz. Obrigada. Obrigada.